Galerinha, chegamos ao final de mais um mês de mais um culto abençoado. Mas olha, tem muita coisa ainda pela frente, hein? Mas hoje a gente vai ver um culto tremendo, onde a gente vai continuar a nossa viagem. Vamos conhecer mais um profeta, vamos viajar na Bíblia, conhecer lugares diferentes. Tá preparado? Tá aí, ó, ligadinho no que vai acontecer hoje? Então, por isso, agora nós vamos juntar as nossas mãozinhas, fechar os nossos olhinhos e agradecer a Deus por mais esse dia. Senhor, muito obrigada por mais um dia, por esse culto maravilhoso que está começando. Que a Tua graça esteja sobre cada um de nós. Livra-nos de todo o mal e dá-nos a Tua presença. Essa é a nossa oração, o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém! E agora, aquele momento que todo mundo espera. O momento de, ó, vai balançando o esqueleto. E o que vai acontecer? Vamos louvar e adorar o nosso Deus. Com a nossa voz, com o nosso corpo e tudo de melhor que nós temos para oferecer a esse Deus maravilhoso. Preparado aí? Já afastou a cadeira? Levantou do sofá? Chamou a galera? Então vamos louvar e adorar ao nosso Deus. Antes de eu falar Tu cantava sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar Sopraste Tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante Infinito e ousado amor de Deus Oh, que deixa Oh, que deixa as noventa e nove Só pra me comprar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Infinito e ousado amor de Deus Inimigo eu fui Mas Teu amor lutou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor Mas tudo pagou por mim Mas tudo pagou por mim Oh, impressionante Oh, impressionante Infinito e infinito e ousado amor de Deus Yeah Traz luz para sombras Escala montanhas Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Pra me encontrar Trat luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Traz luz para sombras Derruba muralhas, estrói as mentiras pra me encontrar O impressionante, infinito, ousado amor de Deus O que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou O impressionante, infinito, ousado amor de Deus Que o Senhor te abençoe E faça brilhar seu rosto em Ti Que conceda Tua graça e Te dê paz Receba isso hoje aí Amém 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 Que o Senhor te abençoe E faz-se a brilhar seu rosto em ti Que conselha sua graça E te repassa Amém 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 Que a bênção se derrama Até mil gerações Tua família E teus filhos E os filhos dos teus filhos Que a bênção se derrama Até mil gerações Tua família E teus filhos E os filhos dos teus filhos É contigo É contigo É contigo É contigo Amém 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 Tua saída, teu riso, teu soro É contigo, é contigo É contigo, é contigo É contigo, é contigo É contigo, é contigo Amém 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 Ele é contigo Amém 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 Mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a benignidade e ande humildemente com Deus. Miquéias 6, 8. Esse versículo fala que Deus é justo, que Ele é um Deus maravilhoso, que nós precisamos obedecê-lo. Você tem obedecido a Deus? Tem obedecido ao papai e à mamãe? Hum, eu tenho certeza que sim. Mas agora, para ver se você sabe mesmo qual é esse versículo e se você decorou, a gente vai fazer o quê? Todo mundo sabe? Isso mesmo, a gente vai tirar aí algumas palavrinhas, vão sumir da sua telinha e você vai completar direitinho. A produção vai fazer isso agora. Agora é aquele momento que todo mundo fica esperando, ligadinho para ver o que vai acontecer. Por quê? É o momento da nossa história bíblica. E hoje a gente vai falar de um profeta muito, muito empático. Ih, Tia Sandra, que palavrinha que eu não sei? Empático? É empatia? O que quer dizer isso? E a gente vai falar sobre o profeta Obadias. Sabe quem ele foi? Aquele que cuidou, que se preocupou com as pessoas. Aí, sabe, eu fui lá no Google, antigamente, no meu tempo, olha, era o dicionário que a gente procurava, as palavrinhas que a gente não sabia. Mas agora a gente procura onde? Isso mesmo, no Google. E eu fui lá no Google procurar o que era empatia. E olha só, empatia, sabe, é a capacidade de entender e se colocar no lugar de outra pessoa. Tentando entender o que ela está sentindo e pensando. Obadias, ele foi esse homem. Ele era gentil, ele era compreensivo, respeitoso com as outras pessoas. Mesmo que elas se sintam diferentes ou pensem de maneira diferente de você. E ele foi levado a ver que as pessoas não tinham que ter orgulho, não tinham que ter raiva. Elas estavam brigando, um povo brigando com o outro. Mas a gente tem que entender que Deus é justo, que Deus é bondoso e a sua bondade não tem fim. E agora, prepara aí porque essa historinha está demais. E a gente vai conhecer mais ainda sobre o profeta Obadias. Se liga, chama a galera, senta no sofá, pega aquela pipoca gostosa e vamos assistir juntinhos essa história. Profeta Obadias O livro do profeta Obadias é o menor livro do Antigo Testamento, tendo apenas 21 versículos. Obadias faz parte do grupo de profetas menores, mas não temos nenhum registro bíblico sobre sua vida pessoal. Sabemos apenas que seu nome significava Servo do Senhor e que era um nome muito comum no Antigo Testamento. Obadias foi um profeta do Reino Sul, Judá, e profetizou por volta do ano 586 a.C., quando os babilônios destruíram Jerusalém completamente. Este período em que ele profetizou fez com que ele se tornasse contemporâneo de muitos profetas conhecidíssimos da Bíblia, como Daniel, Ezequiel e Jeremias. Mas qual a mensagem central trazida por este profeta e qual era o contexto por trás dessa profecia? O livro é basicamente uma mensagem contra Edom, nação vizinha de Judá, que comemorou o fim da nação quando esta foi destruída pela Babilônia. Pode parecer simples uma nação rival comemorando o fim de outra, mas existem muitos detalhes por trás dessa história. Os Edomitas eram, de certo modo, parentes dos israelitas. Conhecemos muito bem a história de Abraão, a quem Deus prometeu uma grande descendência, certo? Abraão era casado com Sara e juntos tiveram Isaac. Isaac se casou com Rebeca e tiveram dois filhos, Jacó e Esaú. Mas por que estamos relembrando a história dos patriarcas do povo de Deus? Porque Jacó deu origem ao povo de Israel e Esaú, o irmão mais velho, foi o ancestral da nação de Edom, essa mesma nação que está recebendo uma mensagem do profeta Obadias. Podemos encontrar toda a história desses dois irmãos no livro de Gênesis e vermos como o relacionamento deles foi muito conturbado. Como consequência desse rancor antigo entre seus descendentes, aos poucos, o que antes era um problema e um relacionamento difícil entre dois irmãos, se tornou um problema e um relacionamento difícil entre duas nações. Chegando ao ponto de Edom não permitir que Israel passasse por suas terras quando foram libertos do Egito. Com o exílio babilônico, Edom foi muito além de apenas uma briga familiar. A nação comemorou a queda de Judá e até mesmo incentivou a Babilônia a destruir a cidade de Jerusalém. Além disso, os Edomitas também saquearam o que foi deixado para trás e foi por esses motivos que Deus enviou o profeta Obadias com uma mensagem de juízo contra esse povo. A mensagem de Obadias começa com o Senhor declarando como tinha feito de Edom uma nação pequena e desprezada e como a soberba no coração desse povo os enganou. Deus associa a soberba de Edom ao fato de habitarem em fendas nas rochas. Mas o que isso queria dizer? A capital de Edom nessa época era a cidade de Sela, que significa rocha em hebraico. Essa cidade era considerada impossível de ser atacada, pois estava construída em penhascos rochosos. Podemos entender como os Edomitas deveriam se sentir seguros ao vermos o que resta dessa cidade. De fato, a maior parte de Edom era rochosa e construída em lugares altos. Mas o que Deus diz a Edom é que mesmo aquelas coisas que eles pensavam ser suas maiores qualidades acabariam levando à sua queda. A segurança da cidade não valeria de nada, pois Deus os derrubaria das alturas. Suas riquezas também não teriam valor algum, pois ladrões roubariam tudo o que eles tinham, e seus aliados não os ajudariam. Na verdade, estes se voltariam contra Edom. A autossuficiência que os Edomitas sentiam é fortemente atacada pelo profeta Obadias, pois este sentimento era um engano em seus corações. Afinal, não existe segurança verdadeira e duradoura longe de Deus. Deus fala contra os atos de Edom para com o povo de Judá. Além de terem se alegrado com a queda da cidade e terem sido um dos saqueadores daquilo que restou, os Edomitas também esperavam nas encruzilhadas para matarem aqueles judeus que tentassem fugir dos ataques da Babilônia. Por todos esses motivos, Edom seria punida. Mas a partir do versículo 15, a profecia muda de direção. Obadias para de falar apenas sobre a punição que Edom sofreria e passa a falar sobre o dia do Senhor que virá sobre todas as nações da terra que, assim como Edom, se rebelarem contra o Senhor e seu povo. O Senhor fala também sobre como Edom seria destruída e Israel restaurada. E isso já se cumpriu. Segundo a história, no ano 164 a.C., os Edomitas foram expulsos por Judas Macabeu. E no primeiro século d.C., a nação já não existia mais. Edom é um exemplo para todas as nações hostis a Deus. A queda deste povo deve nos fazer lembrar de como Deus cuidará do mal presente em nosso mundo e como lidará com as nações ímpias que se rebelarem contra Ele. Caramba, essa história foi lá no fundo, lá no fundo da minha alma. Mas olha que história é essa, né? Mostrou que a gente tem que ter empatia, que a gente tem que ser gentil, que a gente tem que ser amoroso, se compadecer com a dor do outro. E é isso que Jesus veio fazer aqui. Ele veio para nos livrar dos nossos pecados, para nos salvar. E é isso que Ele quer fazer com você. Você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Você já entendeu que Ele é aquele que morreu na cruz para nos salvar, para nos livrar de todo o mal, de todo o pecado? E você quer aceitá-lo como seu Senhor e Salvador nessa noite, nesse dia? Então, eu ouvi você dizer que sim. Ai, que maravilha! Levanta a sua mão, vamos orar juntinho comigo. Junta as suas mãozinhas e faz essa oração juntinho comigo. Senhor Jesus, eu te aceito. Tu és o Senhor e Salvador da minha vida. Que eu possa cada dia mais te seguir a Ti, obedecer aos Teus mandamentos e saber que só Tu, só Tu é aquele que pode me guiar no bom caminho. Eu te recebo, te agradeço por estar comigo em todos os momentos. Tu és o Senhor e Salvador da minha vida a partir de hoje. Em nome de Jesus, amém. Que maravilha ter você fazendo parte do reino de Deus. Se você fez essa oração comigo, agora tem um telefone aqui, aparecendo aqui na sua telinha, e você vai pedir ao papai ou à mamãe para entrar em contato conosco, para a gente poder te conhecer, saber que você aceitou, tomou a decisão de aceitar Jesus nesse dia. Combinado? Pede o papai para mandar essa mensagem para a gente, que a gente vai entrar em contato com você. Combinado? Fala, galerinha querido, muito bem-vindo à nossa Hora da Missão. E você sabe, né? Na Hora da Missão, a gente ora por um país, por uma nação, porque nós somos luz das nações, Ilã. Nós vamos orar também por um campus, dessa vez é o campus online, Pastor Paulo Negrão. Mas a nação de hoje chama Guiné-Bissau. É um país africano muito pobre. Lá eles falam português igual a gente, mas também falam mais de 40 dialetos. Lá é tão pobre que só tem luz elétrica, energia elétrica, duas a três horas por dia. Já pensou disso? E mais de 80% das pessoas não sabem ler. Eles conseguem estudar no máximo dois, três anos, e não conseguem aprender a ler. Olha que coisa chata. As crianças não vão à escola, e a gente precisa orar por esse país. E eu queria convidar você, então, para juntar as suas mãozinhas e orar por esse país que fala português igual a gente, mas é bem diferente da gente, né? Vamos orar juntos? Senhor, muito obrigado, Pai, pela nossa casa, muito obrigado pelos nossos pais, muito obrigado pelos nossos tínhos da escola, que a gente tem chance de ir à escola, como essas crianças não têm. Muito obrigado, Senhor, pelos nossos tínhos do Kids. Nós pedimos a Deus que custejas abençoando, Senhor, esse país chamado Guiné-Bissau. Que eles possam, Senhor, ter alguma coisa nova naquele país. Que eles possam, Senhor, crescer, evoluir, progredir. Que as crianças de lá, Senhor, descubram Jesus como Senhor e Salvador, mas sejam também, de alguma maneira, alcançadas pelo Teu amor. E possam estudar, possam aprender, possam progredir na vida. Queremos colocar também, Senhor, o Pastor Paulo Negrão em Teus mãos, e todo o nosso campus online. São milhares de pessoas que assistem os links dos nossos cultos, e os links do culto ao Kids também. E pedimos a Deus que todas essas crianças e adultos também sejam alcançadas pelo Teu amor. Muito obrigado, Senhor, por tudo ter nos dado. Queremos colocar o Pastor Fírico em Tuas mãos, o Pastor René em Tuas mãos, e pedir que todos os campos sejam abençoados, e essa criançada toda dos campos seja tremendamente iluminada pela Tua luz e abençoada. Muito obrigado. Nós choramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero desafiar você, a convidada, o papai, a mamãe, o titio, a vovó, o vovô, todo mundo para se juntar. E você vai dizer para eles, nós vamos orar hoje pelo campus online, e vamos orar por um país chamado de Nebissal, porque as crianças da África precisam da nossa oração, precisam conhecer Jesus. Vamos fazer isso? Então chama todo mundo, e você vai fazer isso, você vai comandar a sua oração, hein? Fala que é uma missão que o Capitão Tom deu para você. E olha, semana que vem a gente está de volta aqui. Um beijo do Capitão Tom no teu coração. Ah, galerinha, chegamos ao final de mais um culto, de mais um episódio maravilhoso dessa série. Mas olha, a viagem vai continuar. Pensou que a gente vai parar aqui nessa viagem maravilhosa? Nanani nananã. No mês de junho tem muito mais viagens para a gente acompanhar ainda mais esses profetas. Então, não fica desligado, fica ligadinho nessa programação do iKids. E olha, assiste aos nossos vídeos, compartilha, curte, manda em geral, espalha para a galera, porque está sendo muito bom compartilhar tudo isso com vocês. Agora, para a gente encerrar, vamos agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito. Juntou as mãozinhas, fechou os olhinhos, abaixou a cabeça para falar com o nosso Deus. Senhor, gratos te somos por mais um mês, por mais um dia. Obrigado por tudo que tu tens feito. Abençoa as nossas vidas, as nossas famílias, guarda-nos e livra-nos de todo o mal. Essa é a nossa oração, o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém! Galerinha, mês que vem tem mais, fica ligado, hein? Beijo! before! A regret... Agora, gente. asaram muita irmã, isso é mundo esse ío mesmo não, mas nos продукir da nossa. Mãe, vocês possam ta que is CHRIS